Para o Dedé e para nós e para os nossos filhos Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste Pleno poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste Tu, nunca faltaste Tão como eras Tu, sempre serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Te abastei a compreensão sem fim Tua mente sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Flores e frutos Montanhas e mares Sol, lua, estrelas, no céu a brilhar Tudo criaste na terra e nos rares Todo o universo vem Tão como eras Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tão como eras Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tão como eras Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Quando perdão tu és fiel, Senhor, fiel a mim Paz e o sal Tão como eras Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Que eras Que eras E a vida Que eras 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 Se a voz Que eras Que eras Que eras Se a voz E a vida Tão como eras Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL